E o jogo já começou. Não é só a qualidade para passar a bola, também é muito treinamento. O resultado está aí, como é bonito ver esse time colocando bola. Olha aí, mandou a bomba! Gol! O jogo não pegou! Deixou o zagueiro na salvação, um golaço. Pensou rápido, brigou rápido, ficou bem. Neymar! Chegou bem, recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Suárez. A batida! Grande defesa do goleiro. Uma ótima finalização. Draxler vai chegando na área. Draxler! Errou essa. Imagina só se ele fura essa bola. Uma chegada bem, mas falta marcada. Ih, rapaz, agora complicou para eles. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. É agora que vem a batida! Olha ela lá, vem vindo para o meio da área. E ele aparece para o corte. Suárez. Olha só, que grande arrancada! Messi! Tentou o passe! A batida para frente. Draxler. Neymar! Olha o chute! Olha o perdoância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. A pista do ataque. Para mim foi falta, o juiz também achou. Está marcada. Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. E a coisa só melhora com dois gols de vantagem. Opa! Que presente para o adversário! Está armado o contra-ataque. Olha aí a oportunidade! E agora? O que é que eu... Olha a chance! Gol! O golaço! Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do público. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para a finalidade. Chocou! Gol! Cobertura é um dos gols mais bonitos que existe. O goleiro não tinha que ir atrás da bola. Tinha que bater palmas para quem faz uma obra de áudio como essa. A batida! A batida! A batida! O árbitro aponta o centro do Granada. A batida!